Galera, aqui é o Murilo e a Maria. Estamos aqui para mandar um grande abraço, um alô aí para a galera dos irmãos do trecho. Galera, firmeza que toma conta aí da gente nessas estradas, nesse Brasil enorme aí. Tamo junto aí, galera. Firme e forte. Murilo e Maria, parabéns e bom trabalho.